E aí Olá minhas meninas, tudo bom com vocês? A receita de hoje é mais uma gordice aqui no canal E eu vou ensinar vocês a fazer um brigadeiro de micro-ondas Ostentação Muito gostoso esse brigadeiro E além dele ser muito rápido e muito fácil É uma sobremesa diferente Porque ele é um brigadeiro diferente Que vocês vão ver o porquê E sempre que os meus amigos da escola vinham aqui A gente fazia num cotão assim E todo mundo gostava e todo mundo comia Então vamos à primeira parte do brigadeiro Que é como fazer ele no micro-ondas Que é bem mais rápido do que ficar lá mexendo na panela E é bem mais rápido e mais fácil Então vamos lá, a gente vai usar primeiro Uma lata de leite com ensado Vamos pôr duas colheres Ou mais até de achocolatado E uma colher de margarina Aí a gente vai dar uma misturada Depois que mexeu bem Agora a gente vai levar ao micro-ondas por dois minutos Vamos fazer isso três vezes a cada dois minutos Entendeu? Bom, se não entendeu Você vai entender na prática agora Dois minutinhos Cinco, quatro, três, dois, um Vamos ver Vamos ver Vai estar um pouco quentinho a mais Dá pra segurar ainda E aí agora é importante você mexer Mistura Mais um pouquinho Ele vai estar mais líquido por causa da mantuiga Agora é só colocar lá de novo por mais dois minutos Ó, ele já vai estar borbulhando E vai estar assim Aí você mexe, 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 mexe E virou o brigadeiro Mas ainda não é o brigadeiro ostentação Então vamos Não Não Vamos ostentar este brigadeiro Porque ainda pode melhorar Brigadeiro tá bom, mas pode melhorar ainda Então olha porque este brigadeiro é a ostentação do negócio Porque você vai pegar tudo que você tem de bom aí na tua casa E vai tacar no brigadeiro Porque vai ficar maravilha isso aqui Então eu sempre coloco o bis E aí vai o bis que você mais gosta Eu amo bis branco M&M's, confete ou qualquer coisa Marshmallow, pode ser o branco Que você mais gostar Granulado, que é brigadeiro Não pode faltar granulado E cereal, que este aqui é o Crush Pode ser o Nescaubal também Mas tem que ser esse aqui Aquele do Kellogg's Que não fica muito bom não E agora é só jogar tudo aqui dentro Você tá entendendo? Tá entendendo? Vamos quebrar bis Taca o bis aqui dentro Marandro Põe a quantidade que você quiser De bis E sim amigos Chuva de M&M's Sôvajer Sôvajer Ai 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 Fica muito bom Fica muito bom Dilecia Fica crocante Por causa das coisas vai ficar muito bom muito gostoso aprovado e agora a gente vai assistir o filme e matar esse brigadeiro que delícia bom, espero que vocês tenham gostado e façam na casa de vocês esse novo brigadeiro sem ação que todo mundo vai amar, com certeza todo mundo vai querer comer e até até até, até, até um beijo Gabriela por virar espero que tenham gostado meninas, essa nova receita tem outras receitinhas aqui no canal que eu vou deixar aqui embaixo pra quem ainda não viu, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito pra continuar assistindo os vídeos e dá um curtir aí por favorzinho por favorzinho, por favor tá, por favor o brigadeiro merece um super beijo e até o próximo vídeo e agora eu vou comer o brigadeiro tchau minha gente tchau tchau tchau